Sola gratia, somente a graça, do que se trata isso queridos? Essa é uma doutrina bastante cara a igreja, sobretudo cristã, do ramo protestante, evangélico, como queiramos chamar. João, no primeiro dos evangelhos que nós temos dispostos aí na nossa Bíblia, fala que Jesus veio em graça e em verdade, lá no verso 14. E eu queria que você pensasse um pouquinho, como seria nós estarmos diante de alguém que vem em verdade, que sabe tudo a nosso respeito? Já se imaginaram? Estarmos diante de Deus, o Deus justo, juiz, soberano, de quem nada passa abatido, conhece a expressão, passa abatido? Que conhece cada estrela pelo nome, que sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, que dirá as nossas mazelas todas? Vocês sabem do que eu estou dizendo? Se nós estivéssemos diante de Deus, que sabe tudo a nosso respeito, sem que esse Deus tivesse vindo e se aproximando de nós, sem a graça, nós derreteríamos. Queridos, é bem verdade que a reforma separou a cristandade em dois grupos. Eu disse aqui dias atrás, quando fiz um apanhado de tudo aquilo que a reforma nos trouxe, subentende-se, entre aquele ramo que almeja a salvação e ela está no fim da carreira, portanto, subentende-se que dependendo, conforme for, conforme a nossa performance, conforme a nossa atitude, conforme as nossas ações, vamos recebê-la ou não, a salvação lá no fim da carreira, e um outro grupo, que tem a salvação no início da carreira, glória a Deus, e que então pode andar de conformidade com aquilo que já recebeu. Eu queria que os irmãos acompanhassem atentamente, eu queria fazer como sempre foi, igreja reformada, e eu ainda venho aqui de colarinho clerical, só para os irmãos se assustarem, que isso é uma invenção reformada, já disse, quem não esteve aqui, aquilo é um símbolo de uma canga, ou seja, eu estou preso a Cristo Jesus, uma coleira, no português bem rasteiro, e tem aquela partezinha branca, aquele quadradinho, que quer dizer que não saia da nossa boca, nada a não ser a palavra de Deus. Bonito, não é? Mas os reformadores, queridos, quando eles ensinaram, faziam questão, quando vamos ler as escrituras, nós nos colocamos de pé, e eu queria desafiar a todos vocês para o fazerem. Efésios, capítulo 2, vamos ler de 1 a 10, se encontra aqui o texto, para a nossa meditação nessa manhã. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de Sua graça, demonstrada em Sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Deus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom, é presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Amém. Senhor, em nome de Cristo Jesus, glorifica o Teu Filho no nosso meio nesta manhã, chama cativo a Deus, nós chamamos cativos, todos os pensamentos, todas as mentes aqui, a Cristo, ensina-nos, exorta-nos a Deus, educa-nos pela palavra, nós pedimos em nome do Senhor. Amém. Podem assentar, queridos. Maravilhosa graça, do nosso amado Senhor, nós ouvimos aqui, o último hino, antes do grupo cantar. Maravilhosa graça, graça que excede, todo o nosso pecado, toda a nossa culpa, e neuroses, e traumas, e recalques, e dores, e aflições. Queridos, essa graça de Deus manifestada, trazida por Jesus Cristo, é maior do que todos os nossos pecados. Ela só pode encher a nossa boca, então, de louvor. Eu creio, queridos, que quanto mais nós meditamos, nessa doutrina, tão cara a igreja, só pode existir na nossa boca, louvor, gratidão. Pensemos, queridos, quanto nós não temos recebido de Deus, o fato de estarmos aqui hoje, você pode estar pensando que está numa crise terrível, você tem passado por lutas, queridos, você está vivo, você não está sozinho, Deus tem sido, para com você, então, amados, isso já não é motivo para gratidão. Nenhuma doutrina bíblica, queridos, nos enche tanto de gratidão como isso. João nos diz, que de Jesus, todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. lá, João 1,16. Muitas das cartas do Novo Testamento, queridos, mostram o apelo veemente, que os apóstolos faziam para cada igreja, para que os olhos deles estivessem abertos, e que eles pudessem estar crescendo na graça. Apocalipse, queridos, encerrando as escrituras, no último dos versos, diz lá, queridos, a graça do Senhor Jesus, seja com todos. Amém. No capítulo 22, verso 21. Os reformadores entenderam a importância da graça, para o ensino bíblico, sobre a salvação. Um dos lemas, que veio então definir esse ensino, era o Salagratia, ou, do latim, somente a graça. Somente, esse presente de Deus. Existe ainda uma distorção entre nós, protestantes, evangélicos, de que a igreja católica, ensina, que a salvação vem das obras, isso não é verdade, não sei se vocês sabem. na realidade, ela ensina, que a salvação, vem pelas obras, desculpe, vem pela graça de Deus. Isso é ensino católico. Qual é a diferença então, a essa oposição tão forte, que os reformadores levantaram? é essa palavra, sola gratia, somente, a graça. É aí que está a grande diferença. Não é a graça e, as nossas obras. Não é a graça de Deus, e o nosso esforço. Não é a graça, e a nossa performance. Não é a graça, e vocês receberem, os sacramentos de um homem, pretensamente autorizado. Não é a graça, e a frequência, a igreja. Somente, a graça. Essa doutrina, ensina, que nada que o pecador fizer, pode trazer ele, mérito algum. Gente, vamos pensar aqui, com a cabeça. Lá em Portugal, há uma expressão curiosa, diz assim, se você tem, dois dedos de testa, você é capaz de entender. Deus, criou tudo. Deus deu a mente, que Einstein teve, e usou, e usou bem. Deus fez todas as coisas, os átomos, Deus fez os planetas, todos. e aí, Deus não é Deus, se eu não der uma forcinha para ele. Deus precisa de mim. Já que eu falei tão bem de Portugal, vou falar uma coisa terrível. Tinha um cântico, na igreja, lá em Portugal, que era assim, Deus precisa de ti, Deus precisa de nós. mas eu olhava e falava, tadinho. Tadinho. Nada, queridos, que o pecador, fizer, pode trazer mérito, para obter a graça de Deus. O pecador, não coopera, com Deus. Sabiam disso, queridos? Eu não queria, acabar com o dia de vocês. vindo para cá, minha esposa disse assim, bem, toma cuidado, o povo já tem apanhado demais, basta você ligar a televisão, e dois minutinhos de Jornal Nacional, você já está deprê, fala a verdade. Mas, queridos, eu não quero aqui, que vocês saiam, que nós saímos daqui, enganados. Nós, não, acrescentamos coisa alguma a Deus. Deus passa muito bem, sem mim, e sem você. Não perde, nem o apetite, nem um minuto de sono. A salvação, queridos, do começo ao fim, é um ato, soberano, um presente, um benefício, dádiva de Deus, para a gente, que não merece. O que é que vocês ouviram? Alguém aqui já frequentou a escola dominical, pelo menos, uma vez foi a uma sessão, uma aula de escola dominical. O que é que vocês aprenderam a ser graça? Graça é o quê? Favor e merecido. Nós vamos ver hoje aqui, que não é só isso. Mas a gente aprende, queridos, que graça é graça. Não tem contrapartida. Recebi, pronto. Deus ama, pronto. Imaginem, o senhor que sabe tudo a nosso respeito, vem e diz assim, Rubinho, eu amo você. Vejam que ele não diz, eu amo por quê? Como a gente faz, né? Eu amo o Vagnão, porque o Vagnão, puxa, é um amigão querido. O Vagnão me abraça, me beija, todas as vezes que a gente se encontra. Eu estou dizendo o quê? Que eu amo a quem? Eu amo o Vagnão? Não, eu amo o benefício que o Vagnão me traz. Deus não precisando, Ele ama. E aí o que é que você diz, Vagnão? Senhor, então me ama. Queridos, Paulo quando escreveu a igreja de Corinto, ele dá uma ideia de que eles estavam muito inchados, cheios de si. E Paulo pergunta, pois quem é que faz vocês sobressaírem? E que vocês têm que não tenham recebido? E se receberam, por que é que vocês estão se vangloriando? Como se não tivessem recebido. Lá em 1 Coríntios 4,7. Entretanto, o que a gente mais ouve é o quê? Rubinho, eu se fiz por mim próprio. Eu vou chegar aonde eu quero. Basta ler um Facebook, um perfil de Facebook, aquelas mensagenzinhas, estão cheias dessas aí, olha, não é? Ninguém pode estar diante de Deus e dizer, olha para mim, Senhor, veja o que é que eu fiz. Deus, queridos, não é devedor de ninguém, muito menos em matéria de salvação. Uma passagem da Escritura, na qual a doutrina da salvação, somente pela graça, tem destaque, é essa que nós lemos de Efésios. Paulo não deixa dúvida nenhuma. Ele ensinou por quase três anos naquela igreja. E ele dá um show de ensino na carta inteira. Quem já leu inteiro Efésios, queridos, é um livro, um texto para se ler com garfo e faca. Fantástico, fantástico. E o que é que Paulo fez de show ali naquela igreja? Sinais, maravilhas, curas, milagres. Levitou, andou sobre as águas, fez o cego andar, o coxo enxergar. Queridos, logo no primeiro capítulo, Paulo afirma com todas as letras que Deus nos levou, Deus nos levou para lugares celestiais. Versículo 3, do capítulo 1. Ele mostra o plano de Deus para salvar os pecadores através de Jesus Cristo e somente pela obra do Seu Filho Jesus. Uma obra que é aplicada e garantida pelo Espírito de Deus. E é um plano bastante generoso, convenhamos. O Pai nos abençoou e o tempo desse verbo está no passado. Lá, o primeiro capítulo de Efésios, verso 3, Paulo diz, Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais dos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Está escrito ali que Ele vai nos abençoar conforme a nossa ação, conforme a nossa intenção, conforme o nosso esforço. Ele vai nos abençoar no futuro. Queridos, o que eu mais tenho ensinado a minha vida inteira, tem gente que às vezes ouve e vou ensinando e diz assim, Ah, Rubinho, você parece que tem uma pregação só. Eu falo, realmente, vários títulos, mas uma mensagem só. E essa mensagem é, nós já fomos abençoados. Já recebemos, queridos, de antemão tudo o que nós precisávamos. Queridos, acima de tudo, Paulo enfatiza como esse plano de redenção traz glórias a Deus. Ele fala mais, que nós fomos predestinados, fomos destinados de antemão para o louvor da glória de Deus. No verso 6, ele fala isso. Verso 12, ele fala isso. Verso 14, do primeiro capítulo de Efésios, ele torna a dizer isso. Ah, Rubinho, o que quer dizer isso? Esse termo todo teológico, louvor da glória de Deus. Louvor, vocês sabem o que é louvor? Louvor ainda não é cantoria. Não, ainda não é. Louvor é elogio. Podia ser traduzido por elogio. E glória? Se os irmãos forem estudar teologia em um seminário, em uma faculdade, vocês vão ter que ler compêndios inteiros só para descrever a glória de Deus. O caráter de Deus, as ações de Deus, o poder de Deus, tudo isso tem a ver com a glória de Deus. E eu já ensinei aqui, um dia Moisés teve uma crise existencial e pediu para Deus, Senhor, mostra-me a tua glória. Sabe o que é que Deus respondeu para ele? Lá em Êxodo 33, Moisés, vou passar diante de ti a minha bondade. Isto quer dizer que Paulo diz que nós fomos destinados de antemão para sermos como o reconhecimento, o elogio da bondade de Deus para as eras todas. Não só para as pessoas com quem convivemos, não só para os nossos clientes, não só para os nossos patrões, mas também para os anjos, para os principados, para as potestades, para os demônios, para o capeta. Ele destaca, queridos, duas vezes o fato de que pela graça, nós somos salvos aqui no segundo capítulo de Efésios. Para que a gente entenda plenamente a graça de Deus, nós temos de considerar o que é que Paulo chama de estarmos mortos nos nossos delitos e pecados. Notem, queridos, que a igreja primitiva usava esse termo, essa expressão forte para designar as pessoas que não tinham parte com Deus, chamando-os de mortos. para que não fizesse confusão entre os irmãos que tinham esticado a canela, que tinham batido com as botas, eles diziam aqueles que dormem no Senhor. Vai daí que grande parte dos cristãos hoje acham que isso aqui é um apêndice, é um bônus, não vamos cobrar, isso não estava na pregação, mas só para os irmãos entenderem bem. Quando a gente morre, nós não ficamos dormindo no cemitério até que Jesus volte. Não é isso que as escrituras dizem. Do contrário, Jesus não teria proposto a parábola do rico e do Lázaro, lembram? Morrendo, Lázaro foi ter com Deus, estava no seio de Abraão, lembram-se disso? Jesus nunca usou na sua parábola algo que contradissesse uma verdade bíblica. Paulo dizia que ele preferia já ter esticado a canela e estar com Jesus, mas se o trabalho dele produzia algum fruto, ele consentia em ficar. Jesus lá para o ladrão da cruz diz o que para o sujeito? Em verdade eu te digo que quando eu voltar com os anjos na minha glória, você vai levantar do cemitério, é isso que fala? Em verdade eu te digo que hoje. Por isso eu não tenho medo nenhum de quando vou orar pela família, não pelo morto, mas pela família inlutada que está enterrando alguém, faço questão de lembrar, ele já está com Deus. Essa é uma verdade bíblica. Mas quem são os mortos? De quem a igreja se referia? Paulo aqui em Efésios diz, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Vejam que Paulo inclui a si os irmãos, os seus companheiros judeus, todos nós vivíamos nas paixões da nossa carne, diz ele. No verso 1. Verso 3 ele diz de fato, nós éramos por natureza filhos da ira como aliás o resto da humanidade. Vai, pastor, o senhor está dizendo que para além de feio meu filhinho nasceu pecador? Desculpa. Ninguém acha recém-nascido feio, a não ser a mãe, não é? Vai que não. Tem hora que você tem que ir. Bonito, não é Rubim? o que você achou? Benção, não é? Deus é bom. Vai ficar bonito, Deus é bom. Queridos, todos nós fomos gerados em pecado. Nascemos maus. Bicho ruim. Meu netinho falava, é ruim o vô, ele é muito, é ruim. Mal, mal. filhos da ira, Paulo usa essa expressão terrível, gente que provoca raiva em Deus. A palavra mortos inclui todos nós. Essa é uma verdade da qual não podemos fugir, queridos. Nós somos gente errada. Nós somos gente que não presta para coisa alguma. Jonathan Edwards, de quem eu citei aqui, falando da reforma, um reformador tardio, lá do século 18, nos Estados Unidos, um acadêmico de Princeton, que foi semissionar no meio dos índios, ele tem uma pregação, hoje virou livro, essa pregação que ele pregou em 1700 e tijolada, chamava pecadores na mão de um Deus irado. Diz a história que onde ele pregou, na cidade onde ele pregou, as pessoas não conseguiram dormir depois da pregação. E se ouvia os gritos vindos das casas das pessoas, dentre outras pérolas, ele dizia o seguinte, nós não somos dignos do ar que a gente gasta. Vê o mundo nessa bagunça, queridos? Vê o Brasil nessa desgraça? Culpa de quem? Dos políticos, lógico. Dos homens de poder? Não, queridos, vamos assumir nossa culpa, do pecado que existe que existe em nós. Queridos, tem três coisas nessa passagem, primeiramente, estar morto significa estar debaixo de condenação, Romanos 3, 23, Paulo afirma categoricamente, todos pecaram, e destituídos, desempregados, demitidos, alijados, estão da glória de Deus. Queridos, Deus disse a Adão em Gênesis 2 que a morte era penalidade para o pecado. O problema é que a gente acha que porque Adão continuou respirando, ele estava vivo. Não, queridos, ele estava morto, ele já não ouvia Deus, ele já não tinha consolo de Deus, ele já não ouvia as instruções de Deus, a direção de Deus para a sua vida. ele queria o abraço de Deus e não tinha. Ele queria, queridos, o colo de Deus e ele já não tinha parte nisso. Em segundo lugar, estar morto significa estar debaixo de escravidão, onde não há como não obedecer. E vamos acompanhar isso, queridos, tem três tipos de senhores para quem é escravo do pecado. Primeiro, o mundo, essa cultura maligna, as modas, o pensamento corrente, ah Rubim, você não entende, você está falando aí que a gente tem que segurar as pontas, todo mundo faz, você não sabe o tempo que a gente está hoje, Rubim, você está velho, a Bíblia é um livro antiquado, queridos, para além da soma dos pecados de cada um de nós, de São Paulo inteiro, ainda existe um pecado sistêmico, um pecado que diz respeito a cultura que nós produzimos, vocês estão acompanhando isso, queridos? Outro senhor que nos obriga a nos sujeitarmos a nossa carne, Ah Rubim, você não sabe, o cara me falou, rapaz, subiu-me pelas tampas aqui uma ira, dei-lhe uma coça, dei-lhe um cacete, porque entende, é uma coisa assim, é de dentro, eu não posso negar, Ah Rubim, eu abandonei minha esposa, eu abandonei meu marido, porque é de dentro, eu não sentia nada, você sabe do que eu estou dizendo? Essa carne desgraçada, terrível, Paulo disse isso, o bem que eu quero, eu não faço, o mal que eu detesto, estou fazendo toda hora, com o pé nas costas, é ou não é gente? Já falei aqui, Rousseau, século 18, se não me engano, dizia assim, o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, caramba, quem é que faz a sociedade? É o homem, e o homem é o que? eu tenho para mim que esse cara nunca teve filho, viu Wagner? Nunca tive problema para ensinar minhas filhas a serem malandras, alguém aqui teve problema disso? Pastor, estou tentando ensinar minhas filhas a mentir, mas não consigo de jeito nenhum, preciso de oração, preciso de unção, faz isso com o pé nas costas, nenê nem fala, nem anda e já dobra os pais, e dá-lhe auto-engano, auto-justificação, qual é o outro ainda, querido, tem um outro algóis, outro dono, é esse, o capeta, o tinhoso, o capiroto, o coisa ruim, o pé redondo, o chifrudo, lá em Portugal, os irmãos, eu refiro-me sempre a Portugal, vivi lá mais de 15 anos da minha vida, cheguei na igreja, falei assim, como é que vocês chamam o diabo aqui? Uma senhora olhou para mim feia, falou assim, pastor, aqui nós não chamamos esse gajo, nós o expulsamos, eu falei, tá bom, queridos, não faltam apelos do capeta, não faltam situações para que nós desandemos e deitemos tudo a perder, em terceiro lugar, estar morto significa que estávamos debaixo de ira, éramos por natureza filhos da ira, Paulo afirma aqui, como aliás o resto da humanidade, sujeitos ao descontentamento do santo Deus, por causa do nosso pecado, nascemos nessa condição, muita gente fora da igreja e até dentro da igreja acha que o problema do homem vai ser resolvido com educação, é, com ensino adequado, ou então com leis mais severas, queridos, isso seria a mesma coisa que tentar ensinar boas maneiras para um urso, ou ensiná-lo a andar de bicicleta, como a gente via em saudosos tempos de vê-los em circo, mas continuavam sempre sendo o que? Urso dentro da igreja queridos, é assim a gente pensa isso, é pastor, tem gente doente, não, Paulo não diz que a gente doente, ele diz estão mortos, mortos, longe de Cristo estamos mortos, espiritualmente falando, somos cadáveres, um cadáver não tem força para sair do cemitério e dizer assim, olha, cansei de ser morto, agora eu vou viver, escravo querido, não pode chegar e dizer assim, cansei, cansei, só vai bater no lombo de outro, porque a partir de hoje eu estou livre, vocês acham que era assim? Que é assim, porque em muitos lugares ainda existe escravidão, e o Brasil se o Temer não mudar, bom, não quero falar em política não, mas fizeram uma safadeza esses dias para complicar ainda mais, o cara só é considerado escravo se tiver de algema e alguém estiver cantando atrás, se não não é considerado escravo para o Temer, queridos, mas glória a Deus, digam glória a Deus, Paulo não fica por aí, começando do versículo 4, ele se volta de nós para Deus, do mal que nós fizemos para o bem que Deus está fazendo em Cristo, e ele destaca três coisas sobre a graça de Deus, em primeiro lugar ele aponta para a obra de Deus, pela graça, pela bondade de Deus, vocês são salvos, em segundo lugar, para motivação de Deus, eu olhei para os lindos olhos azuis do meu irmão, resolvi salvá-lo, não queridos, a motivação de Deus foi amor e misericórdia, amor queridos, nunca é reconhecimento de um benefício recebido, isso é egoísmo, amar é quando o objeto amado vale muito pouco, quanto menos vale, maior amor se manifesta, os irmãos entendem isso ou não? E não se paga amor, o que é que fez o morto reviver? Foi a bondade de Deus, nem antes, nem depois, não é por isso que a gente é salvo, mas em terceiro lugar, Paulo aponta para um propósito de Deus, diz lá verso 7, para que nós manifestemos as riquezas da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, o tal sermos para o louvor e glória de Deus, aponta que nós fomos criados para boas obras, as quais Deus de antemão preparou que andássemos nela, só lagrátia diz somente pela graça de Deus, tudo que recebemos vem de Cristo é sustentado por Cristo e para Cristo há de voltar você pode estar pensando aí, legal Rubinho já que eu recebi não depende de mim então vou andar na esbórnia é ou não é? então não depende o que eu faço Deus continua me amando eu vou na esbórnia uma vez perguntaram para o doutor Russell Shedd já falecido saudosa memória doutor Shedd crente pode perder a salvação ele falou depende se você conquistou a sua salvação então eu quero dizer que você pode perder sim mas se foi Cristo quem te deu a salvação então não tem jeito mas atenção queridos qual o sinal de que alguém foi salvo quando há gratidão no seu coração quando há zelo no seu coração sabe como é que os reformadores chamavam aqueles que criam na perda da salvação como se a salvação fosse uma coisa solúvel em água de chuva os papistas porque a salvação estava condicional a nossa ação mas queridos respondendo aqui aquela pergunta da escola dominical salvação é favor e merecido certo pergunta para quem tem dois dedos de testa vai responder rapidinho Deus pode destruir o diabo povo tem dúvida pode com sopro é ou não é Deus pode destruir os demônios Anderson Anderson está pensando aí pode ou não pode por que que ele não faz ele merece estar vivo hã não se Deus não destrói então ele está debaixo de graça a graça atingiu o demônio não porque a graça de Deus segundo o pensamento de Paulo segundo as escrituras ela não só nos livra da morte como também ela nos educa Paulo escrevendo a Tito ele diz porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens e ela nos ensina nos educa a renunciar a impiedade as paixões mundanas e a viver de maneira santa justa e piedosa nessa era queridos então isso mexe com o nosso conceito de santidade o caminho do crente daquele que foi salvo por Cristo é o único caminho que existe é o caminho da santificação é o caminho da santidade da exclusividade prestem atenção queridos o que quer dizer ser santo é ser separado da ordinariedade eu me lembro quando a minha filha com 10 anos de idade falou assim pai o que é ser santo eu falei aquela clássica definição ser santo é ser separado ela falou mas a Bíblia diz que Deus é santo quem é que separou Deus falei não filha filho tem mania de fazer pergunta não é difícil falei filha Deus só é santo porque não tem ninguém igual a ele ele é exclusivo ele não é como esses ídolozinhos que tanto o povo adora e aí minha filha com uns 8 anos de idade ela podia ter subido no banquinho e dito assim assim diz o Senhor porque foi revelação ela falou assim pai então o contrário de ser santo é ser ordinário está aí ordinário igual aos demais ser santo é ser separado é ser diferente mas preste atenção e deixe o Espírito de Deus falar ao seu coração para muitos de nós cristãos que se chamam pelo nome de cristão ser santo tem a ver com o quão vigorosamente eu luto contra os outros para garantir a minha salvação é ou não é? não pastor nós não somos desse mundo eu não ando com essa cambada ser santo tem a ver com o quão vigorosamente eu luto contra mim para garantir a salvação dos outros por isso sem santificação ninguém verá Deus porque eles olham para a gente e vê o que? gente ordinária olham para a gente tentando ver gente de graça e ver gente de desgraça tenta olhar para alguém misericordioso e olha quem? gente com o dedão estendido para apontar a falha dos outros gente vamos falar a verdade nem elefante tem memória que crente tem faz um errinho safado conheço tudo a teu respeito acabou você não tem mais chance o ex-bandido vai ser ex-bandido até morrer a ex-prostituta a irmãzinha que conheceu Jesus largou a sua vida de pecado vai ser sempre a ex-prostituta uma santa mulher de Deus uma santa criatura mas nunca vai servir para casar com meu filho resumo sobre a graça queridos graça e verdade vieram com Cristo Jesus João 1,17 quando não há graça há religião a lei queridos a graça não veio só revelada a graça estava em Cristo porque nele temos a redenção pelo seu sangue a remissão dos pecados a graça portanto está vinculada ao sacrifício do cordeiro quanto mais eu me imagino quanto mais eu penso a meu respeito quanto mais eu vejo glórias na minha vida de mim mesmo menos eu vejo glória em Deus de forma que quanto maior eu for para os meus olhos a mim mesmo tanto menor terá sido Deus os irmãos entendem isso ou não? por isso a palavra de Deus deixa claro a quem muito pecou muito amou a graça em operação em nós vai sempre revelar o caráter de Cristo Paulo fez três afirmativas a respeito dele mesmo eu imaginava que tinha uma ordem cronológica e fui ver e de fato tem logo que havia se convertido Paulo faz uma declaração linda ele diz assim porque eu Paulo sou o menor dos apóstolos um mir de pra caramba mais ou menos uns quatro cinco anos Paulo faz outra afirmativa a respeito dele vejam a graça de Deus estava educando Paulo e ele conhecendo mais de Deus crescendo mais do que os galões as medalhas na vida do apóstolo sabe o que ele disse a respeito dele mesmo porque eu Paulo sou o menor de todos os santos de menor dos apóstolos a menor de todos os santos quase no finalzinho da sua vida mais uns quatro ou cinco anos depois Paulo faz uma outra afirmativa a respeito dele mesmo está lá em primeiro Timóteo 1.15 ele diz Cristo veio buscar o pecador dentre os quais eu sou o principal estão entendendo queridos o ungido do Senhor o apóstolo se considerava se considerava o pior o cocô do cavalo do bandido o pior conclusão queridos para a gente encerrar e não não podemos sair sem ter isso no coração que considerações devemos ver despertado em nós queridos a respeito da graça o que é que essas considerações tem de despertar em nós primeiro lugar gratidão 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 Paulo usa várias vezes uma expressão se alguém está em Cristo sabe o que quer dizer isso quer dizer que se nós passamos o dia inteiro aqui na igreja ajudamos os velhinhos atravessarem as ruas demos tudo que a gente tinha na carteira para abençoar o pobre necessitado a gente cantou orou abençoou a mãe abençoou a sogra principalmente a sogra tratou com carinho e tal aí você vai orar você vai cheio de moral para Deus eu quero dizer você não está em Cristo você está em quem? nas suas obras mas a notícia é boa você acordou pisou no pinico sabe aqueles dias? tudo errado a mulher falou atravessado já saiu nos cocos já quase deu um couro na molecada estacionou o carro aqui o carro pegou na guia você já vem doido você topa de cara com o diácono mais complicado o cara não te cumprimenta passou está tudo errado na sua vida você xingou uma meia dúzia no trânsito aí você vai orar você tem medo de orar você está em quem queridos? em Cristo? está em quem? mas aí nós temos diante de Deus um novo um novo e vivo caminho que ele nos consagrou através do véu este é o sangue do cordeiro e Deus diz assim levanta meu filho porque eu te amo levanta que a graça do meu filho está sobre ti e isso tem que trazer para nós queridos uma nova perspectiva em relação ao sofrimento não só eu estou debaixo desse mundo terrível dessa cultura perversa que milita contra Deus aquilo que é justo aquilo que é bom aquilo que é puro aquilo que cuida das nossas crianças só para dar um exemplo então a gente tem que olhar e ver queridos que o sofrimento foi imposto a todo mundo esse planeta jaz no maligno isso tem que provocar em mim uma reação de solidariedade no mínimo portanto queridos mitigar o sofrimento humano é parte da graça de Deus em operação na nossa vida ter misericórdia o que é misericórdia é ser solidário na miséria a aflição que eu tenho os outros têm como Deus reagiu a morte nós também temos de ter esperança um dia essa esbórnia toda vai acabar e nós vamos estar diante de Deus sem uma carne que milita contra Deus sem uma cultura que nos empurra para longe de Deus sem queridos vemos tanta desgraça como nós vemos nas ruas e nós também temos que ter então tendo esperança desvincular o sofrimento do pecado quer dizer o pecado pelo pecado o sofrimento veio ao mundo então hoje vamos tirar da nossa cabeça essa cultura evangélica podre nojenta cair o teto de uma igreja está vendo é Deus castigando pelo erro queridos teto cai tudo que está em cima um dia cai pode cair temporal vem sobre bons e sobre maus portanto queridos nada dessa aconteceu uma coisa ruim com alguém está vendo fez por merecer ele não vem à igreja não dá dízimo não glorifica a Deus está sofrendo qual santo que não sofre digam pra mim amados tem de haver misericórdia na nossa na nossa vida no nosso coração em Cristo eu digo sempre nós estamos seguros mas não estamos protegidos quem fecha o corpo contra a tragédia é a macumba pretensamente faz isso nós estamos sujeitos a passar por tudo qual a nossa diferença é que ninguém nem nada nem coisa alguma pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nós estamos seguros em Cristo no português rasteiro do chão nós não passamos glória a Deus o que é que pode acontecer de pior para nós irmos para a glória isso é maravilhoso o efeito da graça em nós tem que ser o perdão queridos perdão não não essa perversidade essa é a graça de Deus operando em nós nós ouvimos aqui aquele hino Amazing Grace quem conhece não vai dizer que nunca ouviu porque tocaram aqui agora há pouco quem compôs Amazing Grace foi um capitão negreiro passou a vida como seu pai traficando escravos vocês não querem imaginar como é que é que eles eram acomodados nos navios e quando começavam a morrer estavam enfermos era fácil jogava tudo ao mar acorrentados uns aos outros e um dia a graça de Deus alcançou esse cara John Newton e ele se tornou mais ferrenho lutador contra a escravatura eu contei um dia aqui para os casais sobre a experiência da dona Amariles lá de Uberlândia uma querida nossa a quem eu me dediquei um bom tempo a ela e aos seus filhos ensinando-lhes a graça de Deus e aconteceu de um filho dela de uns 20 anos ter sido assassinado justo no dia anterior ao seu embarque para ir assinar um contrato com o Minas Tênis que era a maior potência no vôlei aqui no Brasil um menino de ouro um coração de ouro foi assassinado passou um tempo prenderam um rapaz que tinha assassinado seu filho por besteira o rapaz assassinou numa coisa ridícula briguinha de rua e eu estava dando aula lá na universidade onde eu fazia o meu trabalho profissional e ela me liga e falou Rubinho eu prenderam o assassino do Atos eu estou indo lá para falar com ele eu falei a senhora não vai sozinha a senhora me espera que eu estou pegando o carro e indo para ir e entre deixar os alunos e pedir para a secretaria para tomar em conta das coisas e tudo quando cheguei ela já tinha estado com o menino sabe o que ela falou para ele meu filho você sabe que eu perdi um filho e eu sei que o que mais falta para você é uma família eu quero dizer que pela graça de Deus tem um lugar lá na minha casa para você quer ser meu filho eu estou aqui para te adotar isso é coisa de uma mulher louca uma mulher que conheceu a graça de Deus vamos abaixar nossa cabeça vamos falar com Deus sola gratia somente pela graça pai querido eu sei ó Deus que isso pode vir contra nós contra o nosso orgulho de achar que a gente pode acrescentar alguma coisa a ti de achar que a gente é bom que a gente ó Deus é tem um bom caráter ou coisa que o vale e que a gente pode acrescentar alguma coisa a ti mas é bem verdade também ó Deus que nos enche de esperança por sabermos ó Deus bendito que não importa as minhas falhas o Senhor nos amou em nome de Cristo Jesus pedimos a Deus que haja no nosso coração gratidão todos os dias da nossa vida ao invés de religião ó Deus nós queremos usufruir do melhor que o Senhor nos trouxe que foi relacionamento contigo vida com Deus vida através de Cristo Jesus obrigado a Deus por nos fazer lembrar nessa manhã que quando o Senhor olha pra nós o Senhor enxerga o teu filho Jesus e o que ele fez pra nos levar até ti bendito seja por todos os séculos o seu nome glorificado seja o Senhor Deus bendito pela tua graça imensa faz ó Deus com que saiamos daqui hoje cheios de gratidão e de alegria e cheios também ó Deus de uma disposição pra que a tua graça nos eduque até vermos ó Deus o caráter de Cristo na nossa vida e as pessoas ao olharem por nós e ao serem servidas por nós possam dizer bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo adeus sobre Israel o Senhor existe enche ó Deus a tua igreja de ânimo de vigor é o que pedimos pra que a tua graça seja manifesta em todos os lugares onde a gente for e que essa graça traga glórias e louvor a Cristo Jesus amém e amém amém queridos glória a Deus amém 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 Obrigado.